Pedem-nos para subtrair e apresentar a diferença na forma mais simplificada. O que temos de fazer é subtrair uma expressão racional de outra. E tanto na soma como na subtração de frações, temos de ter um denominador comum. Aparentemente, temos aqui mais ou menos as mesmas componentes, embora não sejam exatamente as mesmas. Então, precisamos de encontrar o mínimo múltiplo comum de 7m²n e de 3mn⁴ para podermos usá-lo como denominador comum. Vamos ver se conseguimos fazer isso. Vamos encontrar o denominador comum. Temos aqui um sinal negativo e aqui um denominador comum. Um denominador comum vai ter... Vamos olhar para cada um destes números. Temos aqui um 7 e aqui um 3. Um denominador comum tem de ser divisível por 7 e por 3. Outra forma de pensar nisto é... O mínimo múltiplo comum de 7 e 3 é 21. E, por isso, vamos ter 21 no denominador comum. E, assim, incluímos o 7 e o 3 para obtermos 21. Agora, vamos olhar para os m's. Este denominador tem dois m's. Se o fatorizássemos, obteríamos m vezes m. Deste lado, temos apenas um m. Então, desde que seja divisível por m², também será divisível por m. Só temos de pôr um m² aqui e um m² aqui. Reparem que, neste momento, isto é divisível por 7, 3, m e m². Estamos bem relativamente aos m's. Agora, vamos olhar para os n's. Tem de ser divisível por n, mas também tem de ser divisível por n à quarta. Se for divisível por n à quarta, também vai ser divisível por n, já que n é um dos fatores de n à quarta. Isto à quarta é n à quarta. Se for divisível por n à quarta, vai ser divisível por n. Este é o nosso denominador comum. É divisível por 7m², n, e decididamente também é divisível por 3mn à quarta. Este é o nosso denominador comum. Para passarmos 7m², n, para isto aqui, tivemos de multiplicar por 3 vezes. O m² não tem de multiplicar por nada. E, para passarmos de n a n à quarta, temos de multiplicar por n³. Então, temos de multiplicar isto por 3 vezes n³. Multiplicamos o denominador por 3 vezes n³, para obter isto aqui. Então, também temos de multiplicar o numerador por 3n³. 3n³ vezes 6m. 3 vezes 6 é 18. E, depois, temos aqui um m. E, a seguir, temos um n³. Vamos fazer isto com o segundo termo, ou com o que estivermos a subtrair da primeira expressão racional. Para passarmos de 3m, para passarmos disto para isto, o que é que tivemos de fazer? Para passarmos de 3 para 21, temos de multiplicar por 7. Temos de multiplicar por 7. Para passarmos de m para m², temos de multiplicar por m. E, para passarmos de n⁴ para n⁴, não precisamos de multiplicar por nada. Então, para passarmos desta expressão no denominador para esta expressão no denominador, tivemos de multiplicar tudo por 7m. Ao multiplicar o denominador por 7m, também temos de multiplicar o numerador por 7m. Então, 5 vezes 7 é 35. E, depois, temos este m aqui. E, depois, temos n³. Agora, estamos prontos para subtrair, já que temos um denominador comum. Vamos reescrevê-lo aqui. O denominador comum é 21m² n⁴. E, no numerador, temos 18mn³ menos 35mn³. Isto é interessante, porque temos 18 de qualquer coisa e vamos subtrair 35 dessa mesma coisa. Temos a mesma potência de m e a mesma potência de n. Isto é, 18 de qualquer coisa menos 35 dessa mesma coisa. Isto vai ser igual a quanto? 18 menos 35. Isto é só um treino de subtração, com resultado negativo. É menos 17. Deixem-me fazer isto noutra cor. Isto vai ser menos 17mn³. 18 menos 35. 35 menos 18 seria 17. Se trocarmos os sinais, ficamos com menos 17, certo? E isso tudo sobre 21m² n⁴. Agora vamos ver se conseguimos simplificar isto mais um bocadinho. Tanto o numerador como o denominador. 17 é primo. Não podemos simplificá-lo com 21. Tanto o numerador quanto o denominador são divisíveis por m. Vamos dividir ambos por m. Isto passa a ser 1 e isto passa a ser só m. Tanto o numerador quanto o denominador são divisíveis por n³. Se dividirmos o numerador por n³, isto fica 1. E se dividirmos o denominador por n³, isto fica n. Então, ficamos com, na forma mais simplificada, menos 17 sobre, vou fazer isto nas mesmas cores, sobre 21mn. E terminamos. Tchau. Tchau.